Olá meninas, olá meninas, mais um videozinho nosso ali nesse TBA na área, sim, 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 domingão, cervejão, cocão, guarnazão, então vamos para mais uma pracinha do Atlético, e aí com vocês tudo bem, comigo melhor ainda, uhul! Olha só um pouquinho da reduzidinha, tá lotado, tá bonito, tá bonito e tá gostoso, uhul! Nossa, que escape doido, super foia! Que Suzuki, uma bandidona, bandida, tá bonita, toda estilizada, lukatão, diavel, esse é um canhão! BX 7 galo Olha, não sabe nem estacionar o carro, Jesus! Não, ó, essa comprou a carteira Entra uma carreta aí, velho Eu acho que vou guardar o outro, tem dois assim Hahahaha Eu vou guardar o outro, tem dois assim Eu vou guardar o outro, tem dois assim Eu vou guardar o outro, tem dois assim Beleza duas portas Bom dia, senhoras Tudo bom? Bom? Olha as Havaianas Gespinha, linda, olha Coisa linda que tá Comodoro Charger Dojão Olha Uau! Belezão quatro portas Top, hein? Perdi a passagem de venda Ford, velho Super Ford 1.300 Não é acreditável uma coisa dessa Que que foi, doido? Caiu Não, na câmera, veja a câmera Caiu aqui, olha Não caiu lá É, aqui não Uta que pariu Foda-se 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 Tentação, hein? Tomar no rodo. Segurança da placa, da praça. Oi, segurança. Tudo bem, segurança? Oi, 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 calma, calma. Muita calma nessa hora, calma, calma. É lá, mas aqui dois corpos podem ocupar o mesmo espaço. Calma, 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 calma. Calma, 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 calma. Ai, ai, Jesus. Ai, Jesus. Linda. Ó o motorzão do Santanão. Vendo esse Santaninha 86, falar com o João. Opala 75, manual nota fiscal 30.500, 41, 9, 8, 8, 23, 01, 16. Olha, quem quer comprar uma maverica aí, ó. Marecão. 119? Baixou? Baixou? Tem que mudar lá o valor. Eu postei lá o mavericão. Valeu o teu vídeo lá. Você viu? Valeu, claro. Valeu, eu vi lá. É, abaixou, cara. O mercado tá ruim. Vamos ver agora. Abaixou, liquidação. Mavericão. Tá aparecendo muito rolo com outros carros. É, mas aí é rolo. Ah. Pra pegar outro carro pra vender? Tá ficado. É, ficado. É, ficado. É, fica ficado. Lindo, dá aí? Lindo. 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 Boa! O que é isso? Não deu bloco Biturbo? Caraca, moleque Top pra caralho E aí O que é isso? Olha a pesada Primeira XJ Primeira XJ Primeira XJ Primeira XJ Até o próximo domingão Finalizamos o torcinho do Atlético Autos carros e motos Isso ai 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 É isso aí, até o próximo vídeo, tchau!